O Chelsea se prepara para fazer uma grande janela de verão e promete altos investimentos. Isso após Roman Abramovic vender o clube a Todd Boyle, que promete uma boa reformulação e, claro, colocar o time principalmente no topo da Premier League. E o principal foco está na Champions. Segundo o jornal The Telegraph, o Chelsea prepara um orçamento de 250 milhões de euros para investir em contratações. Em cima disso, eu separei as negociações e os interesses do time de Londres para a próxima temporada. Então já deixa o like e bora logo conferir quem pode chegar no Chelsea. Jules Condé é uma prioridade do time para a parte defensiva, visando principalmente o lugar de Rudiger. O francês está em pauta por lá há muito tempo e uma tentativa foi feita no início dessa temporada. E de acordo com o portal 90 Minutos, Condé já deu aval para a negociação e o Sevilha vem analisando e espera uma oferta atraente. Já segundo o portal Ficharres, o Chelsea prepara algo na casa de 60 milhões para apresentar ao time espanhol. Aos 23 anos, o francês pretende dar um salto de qualidade maior e a Premier League é um grande destino. Presna ou Kimpembe é outra opção na mira. A informação é da Sky Sports. O defensor de 26 anos tem contrato com o PSG até 2024 e seu valor está na casa de 40 milhões de euros. O portal fala que o time francês exige no mínimo 50 para iniciar as negociações, porém está aberto a negociá-lo. Além desses dois, o Chelsea monitora ainda o brasileiro Bremer, que fez uma brilhante temporada com o Torino e já decretou que vai buscar uma nova equipe bem mais competitiva, visando-se destacar e buscar quem sabe uma vaga na Copa do Catar com a seleção brasileira. O interesse foi revelado pelo jornal The Guardian e não é de hoje. O Chelsea monitora o defensor desde o início da temporada, sendo jovem e com muito potencial. Aos 25 anos, o jogador está avaliado hoje em 30 milhões de euros e só deve sair por um valor acima do que esse, já que além do Chelsea, tem várias outras equipes de olho em Bremer. Alessio Romagnoli, de 27 anos, também vem sendo cotado. Ele fica livre no mercado após o seu contrato, com o Milan chegar ao fim. Porém, hoje o defensor dá como prioridade a permanência no futebol italiano, tendo sondagens da Juventus e da Lazio. O Chelsea não vê ele como prioridade, mas é um nome que está sendo analisado. E para fechar a lista de zagueiros, temos ainda Josco Givardiol, jovem de 20 anos e que se destacou nessa primeira temporada com o Red Bull Leipzig. O jovem croata está avaliado hoje em 30 milhões de euros, porém, como o contrato é longo e por ser uma grande promessa, ele só sai por um valor bem acima do que esse. O time inglês tem interesse em Hakimi, mais um jogador do PSG. A informação é do jornal The Athletic. O desejo é bem antigo e o Chelsea busca reforçar o flanco direito e esse é o nome que agrada no momento. Com 23 anos, Hakimi tem contrato com o PSG até 2026, o que dificulta ainda mais a negociação. Que, aliás, ele se encaixou muito bem no clube desde a sua chegada e é tratado como a grande esperança para este projeto. Hoje, seu valor está na casa de 65 milhões de euros e a negociação é tida como complicada, já que o time francês não está disposto a negociá-lo. Uma segunda opção na mira, na lateral direita, é Serginho Dest. No Barcelona, ele não é uma prioridade e caso chegar uma boa oferta, ela vai ser então avaliada. Com 21 anos, Dest está avaliado hoje em 18 milhões de euros. Pela pouca idade, ele ainda é tratado com muito potencial, por isso o time de Londres aposta em seu futebol. Já na lateral esquerda, um nome que agrada é Mark Cucurella, que brilhou nessa temporada com o Brighton. O espanhol tem 23 anos e está avaliado na casa de 20 milhões. Além do Chelsea, o Manchester City também está de olho. O portal Todo Ficharres fala que o time inglês está disposto a investir um valor perto de 50 milhões de euros. Já no meio de campo, Adrien Rabiot vem sendo monitorado. O jogador e a Juventus aceitam um negócio, já que o contrato termina no meio do ano que vem. O investimento não é tão alto. Hoje, o meia de 27 anos está avaliado em 18 milhões de euros. Ibrahim Sangaré também está em pauta. O meia teve destaque no PSV em Dovem nessa temporada. E é bem jovem, tem 24 anos. E é hoje uma das maiores apostas do futebol. O Marfinense tem um valor de mercado hoje de 16 milhões de euros. Mas o time holandês espera ofertas acima do que isso. Visto que tem vários times interessados em Sangaré. Dentre deles, o Benfica. Já Declan Rice é o alvo prioritário no meio de campo. Ele está entre os melhores da Premier League em sua posição e é destaque do West Ham, que desse modo não vai facilitar em nada a sua saída. O clube já deixou bem claro que só aceita um negócio na casa de 100 milhões de euros. Declan Rice é ainda bem jovem, tem 23 anos e por isso ele pode render a curto e longo prazo. Além do Chelsea, Liverpool e Manchester City também querem o jogador na próxima temporada. O meia-atacante Christophe Nkunku também chama a atenção dos blues. Visto a brilhante temporada com o Red Bull Leipzig. Com isso, times como Manchester United, PSG e Real Madrid também monitoram a situação. Segundo o jornal francês La Equipe, o novo dono do Chelsea está disposto a investir pesado neste nome, que aos 24 anos está avaliado hoje em 65 milhões de euros. E o Leipzig até aceita um negócio, mas tem que ser por algo acima do que isso. Ousmane Dembélé está em fim de contrato com o Barcelona e fica livre no mercado no fim desse mês. E por isso o Chelsea vem monitorando a sua situação, sendo essa uma grande oportunidade, já que chegaria de forma gratuita. O interesse surge a partir de Thomas Tuchel, que indicou a contratação. A informação é do portal Ficharres. O time inglês vem monitorando então a situação e pretende em breve apresentar uma oferta ao jogador, visto que está na disputa com o Juventus e com o Bayern de Munique. O nome de Rafinha também vem sendo cotado. O brasileiro é um dos principais alvos do Barcelona, que já tem negociações, e ele pretende deixar o Leeds United. O clube quase foi rebaixado na Premier League e ele busca um novo salto. O Leeds pede algo na casa de 55 milhões de euros para negociá-lo, algo que o Barça não estaria disposto a bancar neste momento. A informação é do jornal Mundo Deportivo, e por isso o caminho estaria mais aberto ao Chelsea. Lautaro Martínez é mais uma opção para o ataque. O interesse foi divulgado nesta semana pelo jornal inglês The Athletic. A Internazionale está disposta a negociar o jogador de 24 anos a fim de fazer caixa, visto que está avaliado em 70 milhões de euros e espera algo nesse patamar para então negociá-lo. O Chelsea não está sozinho na briga. Tottenham, Arsenal, Real Madrid e Atlético de Madrid são outras equipes que também estão de olho no atacante argentino. E com esse investimento pesado, o nome de Neymar entrou em pauta por lá. Isso surge depois das especulações que o PSG vem cogitando negociá-lo e que ele não é mais uma prioridade, visto o alto custo para mantê-lo e a entrega do jogador que está abaixo do esperado, ainda mais com as frequentes lesões. Hoje o PSG considera Mbappé como o nome mais importante do atual elenco e o brasileiro deixou de ser uma unanimidade, principalmente pela torcida, que tem pegado bastante no seu pé. O nome do atacante passou então a ser especulado no Chelsea, onde até o momento não fez nenhuma proposta ou iniciou as negociações. Porém, existe essa possibilidade do time de Londres investir no jogador. Hoje, com 30 anos, Neymar teve nesta última semana uma nova desvalorização no mercado. De 90, ele caiu para 75 milhões de euros. E pode ser essa uma das últimas oportunidades do PSG fazer caixa com a sua venda e recuperar ao menos a metade dos 222 milhões de euros pagos ao Barcelona. O interesse do Chelsea no jogador foi revelado pela revista inglesa 442. Esse foi o mercado de negociações do Chelsea. Eu espero que tenham gostado e que tenham entendido. Deixe aqui nos comentários quem você acha que vai realmente chegar e quem você gostaria de ver com a camisa do time de Londres. E claro, deixe o like que apoia e incentiva o meu trabalho. Um forte abraço e a gente se encontra em uma nova oportunidade. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto